Diogo não vou tá sozinho, eu vou chamar todos os contadinho Pra assistir da minha camarote, vários bumbum que é pra me dar mais sorte Só que o combinado é o seguinte, 90 minutos sem perder o pique Bola na trave, dá uma tremidinha, é escanteio, dá uma empinadinha Volta, 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 volta Volta rebola pra baixo, volta rebola pra cima Faz o movimento novo, tica, 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 tica É Jerry Smith, papai